Olá, minha gente linda! Chegando por aqui hoje com mais um vídeo nessa sexta-feira, final de semana, né? Batendo na porta aí de todo mundo já, graças ao meu bom Deus. Gente, hoje eu vim hoje com um vídeo interessante porque eu resolvi fazer uma tripla resenha, né? Vou falar hoje de três perfumes, sendo dois body splash, mas que pra mim tem desempenho de perfume, e de uma delcolônia, que faz parte aí da Casa Boticário, eu até mostrei no vídeo de comprinhas. Aí como me pediram pra que eu falasse um pouquinho mais sobre cada um, resolvi o Niu Útil Agradável e trouxe os três logo de uma vez, com essa resenha tripla, pra matar a curiosidade de vocês logo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas compram perfume baseado no que eu falo nas minhas resenhas, então já vou logo esclarecer e falar um tiquinho de cada um, tá? Espero que vocês gostem, fiquem comigo no vídeo de hoje, já agradeço a vocês se você achar que eu mereço a sua inscrição e o teu like aí, muito obrigada, tá, gente? Então vamos lá que eu vou falar, vou começar a falar do Queen Vanilla, gente. Gente, esse perfume show, vou confessar a vocês que já me surpreendeu desde o frasco, nessa embalagem linda, com essa tonalidade de verde, eu não sei se a câmera vai tá fazendo jus, né, a tonalidade do frasco aí, que é esse verde bem lindo, gente. É um frasco bem pesado, bem robusto, serve até como um peso de papel, olha o fundo disso aqui, gente, ele é bem pesado mesmo, borrifador bem generoso, com a tampa em acrílico aí, então é um perfume que me surpreendeu desde a embalagem, a tonalidade do frasco e a fragrância, tá? Tem uma questão do lado, assim, exuberante? Tem. Tem um lado elegante? Tem. É um perfume elegante, sim, e achei compartilhável, pode ser usado por homens e por mulheres, né, embora o perfume não tenha sexo, usa quem quer, mas esse aqui tem essa pegada que eu achei compartilhável, sim. Dá para os meninos usar aí, dá para as meninas usar, então o Cunha Vanilla dessa linha Nativa Spa me conquistou. A linha Nativa Spa é uma linha muito maravilhosa, sofisticada, tem bodes de splash perfeitos e agora as delcolônia, que se trata da caviar, né, o caviar que é aquele preto, que eu experimentei, mas não fui a fundo na fragrância. Tem o vermelho, que é o ameixa, muito gostoso também, mas eu tô assim, não balança, mas não vai, balança, mas não cai. E o que me chamou realmente a atenção foi o Cunha Vanilla, que eu acho que tem um pouco, assim, da minha personalidade, tá, gente? Então vamos lá falar um pouquinho dele para vocês. Nas notas, eu não costumo falar de notas, mas eu vou abrir uma exceção para vocês verem que maravilha que tá nessa pirâmide alfativa aqui. Ele contém bergamota e ele contém bagas silvestres. Entre essa bergamota e o bagas silvestres eu consigo sentir o limão siciliano. Ó, não sei se é porque eu tô, né, na vibe do limão, então eu consigo sentir bastante o limão siciliano na saída, tá? É uma delícia. De frutas, que tem tudo que eu gosto. Frambuesa, minha gente, tem frambuesa, tem ameixa, tem pêssego e tem manga. Olha, gente, tem manga nesse perfume. Não dá pra sentir tão nitidamente, mas ele contém manga, tá? E além do mais, tem jasmin, tem creme brulee, tem caramelo, tem baunilha, tem sândalo, tem âmbar, entre outras notas. Também tem o patchouli, que eu acho que deixou, assim, ele bem diferenciado. Eu amo perfume com patchouli, eu acho que é por isso que esse perfume aqui me conquistou tanto, a ponto de me fazer trazer pra casa, gente. Então, o Queen Vanilla me conquistou, sim, de verdade. Agora sim, a pergunta que não quer calar. Perfume, gente, é viciante. Perfume é muito envolvente, né? E se tratando do perfume em si, de uma delcolônia, de um body splash, de um eau de parfum, um eau de toalé, vai muito de gosto. Depende muito do gosto pessoal de cada um, ou seja, você tem que colocar na sua pele pra ver o desempenho do perfume, tá? Não compra perfume baseado em resenhas de fulano, de fulano, porque possa ser que lá ficou bom, mas em você não vai ficar bom. Vocês estão me entendendo? Então, o perfume é muito complexo, é de gosto pessoal mesmo, tá? Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês o Queen Vanilla é isso, 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 você vai lá e compra, você fala, nossa, Suzy, eu não gostei. Então, é pessoal, você tem que colocar realmente em você pra saber o desempenho, se vai agradar o seu olfato, se ele vai ficar legal na sua pele. Então, a dica do dia é essa, sempre eu dou essa dica aqui pra não ter confusão, pra depois não dizer, ó, comprei você, eu me decepcionei e tal. Isso deixa a gente assim meio triste, né? Então, gente, vamos lá começar as considerações que eu tenho pra falar sobre esse perfume aqui. No lançamento dele, logo que o Boticário lançou o ano passado, 2019, ele tá quentinho, né? Tá classificado como oriental baunilho de 2019. No lançamento ele custou 139, eu fiz 140. Nessa volumetria de 75ml e se tratando de uma delcolônia. E eu, pá, achei muito caro. Eu confesso que eu achei caro, porque é uma delcolônia, tinha só essa volumetria de 75ml, eu passei pela prateleira e falei, ah, nem vou sentir, é muito caro. Olha, e aí, gente, agora que ele entrou na promoção, ele caiu pra 90 reais, foi o preço que eu paguei nele. Achei interessante dar uma segunda chance, assim, fui lá sentir e realmente me apaixonei por esse perfume aqui, gente. O que eu achei caro no passado, entrou na promoção, nós vamos na promoção e acabei adquirindo ele. Então, assim, é uma delícia, tá? Agora, assim, se você gostar de perfume doce, aquele doce mais aberto, daquela baunilha mais aberta, apesar que aqui nas notas desse perfume contém o doce, tem o caramelo, o brulê e tem a baunilha. Se você gostar do doce mais aberto, esse aqui não é o seu perfume, gente. Por que que eu digo isso? Se você quiser optar por um valor mais barato do bodysplash, porque nessa linha Nativa Spa, dessa linha baunilha real, tem essa delcolônia aqui, tem o bodysplash baunilha real, tá? O que que eu achei entre o bodysplash e a delcolônia? Eu sei que vão perguntar, a SUS é parecida, o bodysplash e a delcolônia? Eles têm a mesma pegada, tá? Só que assim, não são iguais. O desempenho é totalmente diferente. O bodysplash baunilha real, eu achei ele um pouco mais aberto na baunilha. Ele é mais aberto, a baunilha é mais doce. Eu achei ele mais doce ao meu olfato. A delcolônia, né, com invanilha, eu achei ela mais tem rosa. A baunilha é mais fechada, né? Ela é mais, digamos assim, uma baunilha mais adulta. Não é tão aberta, mas... É difícil explicar um perfume. Não é tão aberta como o bodysplash. O bodysplash tá um pouco mais doce. Esse aqui tá um pouco mais fechada. Mais tem rosa, mais encorpada. É essa a palavra que eu queria usar, tá, gente? Então, assim, se você quiser optar pelo bodysplash, que é um pouquinho mais barato. Acho que é R$55,00, é R$50,00. Não tenho bem certeza no valor agora, mas é mais ou menos isso. Você opta pelo bodysplash. Ele vai ser um pouquinho mais doce. Da maneira que você que tá em casa gosta de doce, certamente vai gostar. Agora esse aqui, o delcolônia, ele tá R$90,00 na promoção. Né, a baunilha é um pouco mais fechada. É adulta, ela é mais tem rosa. É algo que me lembra... Amadeirado, mais ou menos isso. É uma baunilha que se incorpora em meio a essas madeiras que aqui tem, né? O fabricante fala que tem madeiras. As notas amadeiradas aqui. Mas eu não sinto tanto essas notas amadeiradas. Eu sinto esse doce caminhando pelo perfume inteiro. Ele caminha, ele passeia a fragrância toda, o doce. Mas não é aquele doce, como eu disse, tão doce. É um doce mais fechado. Tem rosa encorpado. E aí o que me remete é um pouco, assim, de incenso. Uma baunilha mais incensada. Não é a baunilha que chega a incomodar de casa de um bando. Não é aquela baunilha esfumaçada que muita gente não suporta. Ela é mais suave. Mas eu acho que talvez essas notas amadeiradas, ao meu afato, me confundir um pouco com algo incensado, gente. Vocês estão me entendendo? Então é mais ou menos isso que eu consigo sentir nesse perfume aqui. Mas assim, é uma delícia. E minha pele, logo que eu borrifo, o que eu consigo sentir nele é um cheiro verdinho, um cheiro fresco, um cheiro cítrico. Tem a baunilha, assim, caminhando pela fragrância todinha do perfume, tá? Doce, bem gostosa, assim. Algo que me remeta a uma cremosidade, talvez. Tem algo cremoso, sim. Mas assim, tem, em meio a tudo isso, tem essa coisa do incensado, né? Que talvez seja essas notas amadeiradas aí. Me confundir um pouco com essa parte incensada. Mas é mais ou menos isso aí, esse resumo que eu faço pra vocês desse perfume. Porque, afinal de contas, é difícil, realmente, definir um perfume, tá, gente? Mas tem o docinho, é muito gostoso. Tem a cremosidade, que eu acho que é por conta do creme brûlée, do caramelo. Tem essa coisa do cremoso, tem o docinho caminhando pelo perfume inteiro. Mas tem algo adulto, algo incensado. Algo mais fechado, encorpado. É isso que eu consigo sentir nele, gente. Uma delícia. Tem a nota de patchouli também. Amo perfumes com nota de patchouli. Só que esse patchouli que tá aqui, nesse perfume aqui, ele não sai tanto, assim, em evidência. Ele sai junto com essa parte verde da saída. Algo assim meio medicinal, Suzy? Não sei, gente. É algo meio medicinal. Não é aquele patchouli que contém no Linda Radiante. Não é o patchouli que contém no Elize. É um patchouli mais medicinal, mais verde, mais fresco. Mas aqui contém, sim. Então, assim, gente. É um perfume que surpreende. É um perfume muito gostoso. Eu não sei se ficou clara minha definição pra vocês aí. Mas é o que eu consegui sentir, tá? Doce do início ao fim. A saída cítrica, verde, algo meio azedinho. Você consegue sentir, sim. Mas em meio a esse doce, em meio a esse cítrico, você sente algo meio insensado. Dessa baunilha adulta, termosa, fechada. É isso que eu consigo sentir nesse perfume aqui. Mas, assim, só colocando na pele pra sentir. Não tem que ficar enrolando, né? Porque é um perfume, assim, sofisticado, elegante. Muito gostoso, assim. Como eu disse, compartilhável. E vale muito a pena estar conhecendo, tá? Houve rumores de que parece que o Cui Vanilla... Aliás, a linha vai sair de linha, né? O Boticário vai tirar de linha. Então, agora, nesse preço promocional de R$90, vale muito a pena conhecer, tá? Então, fica a dica pra vocês aí do Cui Vanilla, né? Dessa linha Nativa Spa aí, maravilhoso. Agora, eu vou falar pra vocês um pouquinho desse Body Splash aqui, gente. Banho de Sorte, da linha Dreams. Vocês sabem que a linha Dreams é uma linha linda, né, gente? Olha, a linha Dreams é um encanto aí, né? Tem essas embalagens fofas, com esse dourado, top em acrílico, com as caixinhas muito arrumadinhas. E essa aqui veio cheia de trevo, quatro folhas. Olha que fofo, gente. E eu fiquei, assim, apaixonadinha por esse perfume aqui. Uma delícia mesmo. E o que eu tenho pra falar do banho de sorte dessa linha Dreams de Boticário, gente? Já vou logo avisando que o cheiro é marcante. Cheiro muito, muito marcante. Um algo assim que me faz lembrar perfume masculino, tá? Não sei se eu tô ficando doida, mas ele me remete um pouco de perfume masculino. Ele tem um cheiro fresco, ele tem um cheiro meio cítrico, um toque herbal, que você sente bem, bem profundo esse toque herbal. Você sente algo de folhas molhadas. Algo de que parece quando você vai, assim, na floresta, você tá no jardim e acabou de chover e aquelas folhas, aquela água ficou entre as folhas ali. Você sente aquele cheiro de folha molhada. Então é mais ou menos isso que eu consigo sentir, tá, gente? Essa parte herbal, cítrica, algo de folha molhada e uma fragrância bem marcante que me remete a um perfume masculino que eu senti em algum lugar. Eu não sei se foi o Kayak K da linha da Natura, mas ele me remete, sim. Se alguém sentiu, teve essa impressão, me deixa aqui abaixo nos comentários. Mas é mais ou menos isso. Muitas mulheres eu tenho certeza que não vai gostar por ele ter essa coisa fresca, marcante, que me faz lembrar perfume masculino. Então muita mulher não vai se adaptar a ele. Por isso que eu tô dizendo que tem que experimentar, tá? Mas é uma delícia, é fresco. Me lembra, assim, um perfume pra você usar cabelo molhado nos dias quentes. Ele dá super certo. Você pode adaptar ele pra trabalho, pra academia, pra onde você quiser. Um perfume que se encaixa. Eu falo perfume porque ele tem o desempenho, realmente, de perfume. Foi o, entre esse e o outro que eu vou mostrar, foi o que fixou mais na minha pele. Foi o banho de sorte, gente. Uma delícia. Perfume pra você tomar, ficar leve, ficar confortável. Ele te deixa, assim, de otimismo, de vibes boas. Perfume pra verão mesmo, tá? Agora, assim, com a pegada bem marcante, uma pegada verde, fresca, cítrica, de folhas. É realmente uma delícia. Agora, experimenta, porque possa ser que você se assuste com essa coisa, assim, meio masculinizada que ele tem. Mas, ainda assim, se trata de um perfume incrível. E dá pra mulher usar, assim. Com certeza, é por isso que ele tá aqui comigo hoje. E eu amei, tá? Banho de sorte aí, nessa caixa linda, cheia de trevinhos, ó. Maravilhoso. E o outro que eu falo pra vocês, e vou trazer agora, é o Dreams Doce Tarde. Gente, a caixinha é essa daqui, olha. Olha que coisa mais fofa, gente. Esse Dreams Doce Tarde, é um body splash incrível, que me conquistou, me seduziu, sim. A perfumação desse aqui já é mais leve que a do banho de sorte. Esse aqui é mais leve que esse aqui, tá? Esse aqui marcou mais na pele, fixou mais. Mas, assim, não deixa de não ser surpreendente, gente. Vi pessoas falando que ele não fixa quase nada, que ele é leve. Tudo bem, pele é isso. Pele é surpreendente mesmo. Cada um desempenhando de uma maneira diferente. Só que, em mim, eu gostei, gente. Do cheiro, da fragrância. E me desempenhou bastante, sim. Uma delícia. O fabricante fala, o boticário fala, né, no site, que ele é um amadeirado frutal. Eu consigo sentir essa parte frutal, esse amadeirado não. No meu olfato não vê essa parte amadeirada. É uma mistura frutal muito gostosa, muito cremosa, que me enche a boca de água, tá? Não é o doce que contém no Delight Delight. Não é aquele doce enjoativo. Porque o Delight Delight, se você usar ele no calor, ele te enjoa por ele ser muito doce. Esse aqui é doce, mas não chega a ser doce, doce como o Delight Delight. Mas é doce com uma cremosidade que me remete a Danone. Não é aquele Danoninho, tá, gente? Que tem o do Delight Delight que lembra Danoninho. É um Danone mais fechado. Um Danone com uma cremosidade, um doce bem gostoso. É isso que eu consigo sentir nesse perfume aqui. E eu uso mesmo pra ficar em casa. Eu uso pra ficar deitada. Se você quiser passar o dia todo debaixo das cobertas deitada, eu gosto de passar ali cheirosa, perfumada. É tipo assim um vício. E esse aqui caiu assim como uma luva na minha pele. E eu amei essa coisa assim do cremosinho, algo meio talcadinho, muito gostoso, gente. Uma delícia. Esse é uma delícia mesmo. Ficou muito gostoso na minha pele. Não só esse aqui quanto esse, assim, só que com personalidade diferente. Esse mais cítrico, mais herbal, puxado pro lado mais fresco, folhas. Esse aqui é uma coisa mais de danone, cremoso, um docinho mais gostoso. Algo meio talcadinho, assim, bem confortável pra você ficar cheirosinha debaixo das cobertas. Esse aqui, gente, perfume propício, body splash propício pra você passear numa tarde com as amigas, bater perna, como eu já falei no vídeo de compras. Esse aqui também pra um dia assim de sol, pra você sair de cabelo molhado, chinelinho, bermuda. É assim que eu consigo definir esses dois body splash, assim, e que de fato me surpreendeu. E é por isso que eles estão aqui comigo hoje, assim, uma delicinha, tá? Vale muito a pena essa caixinha aqui é desse e essa caixinha aqui é desse, tá, gente? Então vale muito a pena conhecer os body splash da linha Dreams. Na linha Dreams tem vários outros, tem o Viagem Encantada que eu amo. E é uma linha que vem surpreendendo, trazendo muitas novidades pra nós, assim, e que a gente ama demais, tá? Então é isso, vou ficando por aqui com a minha fala desses três maravilhososinhos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa teu like, te inscreve no canal, e a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos, se assim Deus permitir. Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.